Eu sou da jovem samba Quero trabalhar em paz, na paz de Deus Quero amar, amar em paz, na paz de Deus Quero sambar, sambar em paz Porque amanhã é outro dia E eu não sei se vai vir com alegria Mas se você gostar de mim, meu bem Vem pra jovem samba também, então na paz de Deus Vamos trabalhar em paz, então na paz de Deus Vamos amar, amar em paz, então na paz de Deus Vamos sambar, sambar em paz Porque... Eu sou da jovem samba A minha linha é de bamba Eu sou da jovem samba A minha linha é de bamba Eu sou da jovem samba A minha linha é de bamba